Sim, mas você perderia o trabalho, cara. Você perderia o trabalho, você tem escolha. Agora, na Alemanha, você sabe muito bem que a história mostra que isso não é desculpa. Ah, eu fiz isso porque eu estava seguindo as leis. Os alemães, eles seguiram as leis. Não era nada ilegal. O que eles estavam fazendo, prendendo judeus, prendendo pessoas, não eram coisas ilegais. Eles estavam fazendo coisas legais, mas eram coisas que todo mundo sabe que era errado. Então, mesmo os alemães fazendo as coisas legais de acordo com a Constituição deles, essas pessoas foram criminalizadas depois. Todos eles foram criminalizados. Então, essa destapo brasileira, essa polícia que fica caçando pessoas inocentes, vocês irão também pagar no futuro. Ai, eu estou aqui prendendo vocês, me desculpa. Eu estou simplesmente seguindo ordens. Você pensa que isso vai te desculpar? Você pensa que isso vai te inocentar? Prender uma pessoa inocente porque você está cobrindo ordens? E se você não cumprir essas ordens, você pode perder o seu trabalho? Talvez seja melhor perder o seu trabalho do que indignidade. Entendeu? Então, eu não vou passar pano para essa gestapo também, não. Não vou passar pano para eles, não. Porque eles estão fazendo essas coisas aí, achando que as pessoas... Ah, não, eu tenho que seguir a ordem. É, mas uma ordem errada? Como é que você tem que seguir essas ordens? Entendeu? Uma coisa ridícula. E nós estamos vendo isso acontecendo. É o ridículo do ridículo. E isso aconteceu na Alemanha para que eles não esqueçam que isso aconteceu. Entendeu? Que eles não esqueçam. Vamos voltar aqui para a gente terminar essa questão do Alexandre de Moraes e do protesto. Flávio Bolsonaro critica a ida de Lula à Itália. Ah, porra. O Brasil pegando fogo, o povo morrendo, e Lula vai para a Itália com dia de namorado. Vergonha na cara. Essa vagabunda. Vergonha na cara. Vergonha. Quer dizer, não tem mais vergonha, né? O Brasil virou isso aí. Moraes manda prender mais de 200 envolvidos no 8 de janeiro. É a matéria que a gente falou, né? É uma atrás da outra. Essas coisas ridículas que o Moraes mesmo fez. E aí, para a gente ver o quão... Como é que está o nosso STF, né? Financial Times critica a decisão de Toffoli sobre Lava Jato. Uma matéria do Financial Times, que é um jornal inglês, falou que o Toffoli está trabalhando para impedir a investigação contra a corrupção. Se alguém no Brasil fala isso, é preso. Mas como o Financial Times falou, eles têm dificuldade de prender. Eles têm dificuldade de prender. Vamos lá que eu quero apontar para vocês aqui algumas coisas aqui que a gente precisa... Parte da nossa live, pessoal, aqui também, é sempre tentar levar a você as verdades, né? Para você não se enganar. Então, algumas coisas que trouxeram confusões aqui que eu preciso trazer isso aqui para vocês, tá? Para você abrir a sua mente. E aí, até hoje... Obrigado.